A Força-Tarefa, montada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Anápolis, já ouviu até agora 51 vítimas que relataram abusos sofridos no consultório do médico ginecologista Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos. Algumas vítimas relataram até que ele tirava fotos do órgão genital íntimo dela, do celular dele, que ele falava que ia apagar, mas não apagava. Então, assim, cada vez mais algum relato diferente, mas do mesmo modo de agir. A primeira denúncia contra o médico foi no dia 15 de setembro deste ano e depois que o caso foi divulgado, várias vítimas apareceram. A polícia descobriu por meio dos depoimentos que Nicodemos Júnior estaria praticando os abusos desde 2014. A polícia ouviu o relato de uma mulher que procurou o médico para uma cirurgia ginecológica e ele pediu para que ela pagasse o procedimento com sexo. Ela foi até ele para fazer uma cirurgia plástica, ginecológica, e ele acabou oferecendo que se ela mantesse relação sexual com ele, ela não precisaria pagar. Um outro ponto que chama a atenção nessa investigação é que o médico escolhia as vítimas, já que o padrão das mulheres que relataram os abusos é bem parecido. A maioria muito bonitas, muito jovens, é o perfil dele, é vulneráveis, que estavam mais assim sem entender, né, a primeira consulta ginecológica. A polícia espera que vítimas de outros estados e do Distrito Federal registrem a ocorrência. Este advogado orienta as vítimas a buscar os direitos na justiça. A delegada Isabela Joy deverá finalizar o inquérito na próxima sexta-feira. O médico deve ser indiciado por cerca de 45 violações sexuais, mediante fraude, duas importunações sexuais e estupro de vulnerável. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás também está apurando a conduta do profissional. Já a defesa de Nicodemo Júnior alega que o ginecologista em nenhum momento praticou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual.